Bom dia, Dinda, você é uma madrinha. E aí, me conte, dormiu direitinho? Dormi, já fiz um bocado de coisa acordecendo, fui lavar a galadeira. Ai, que luxo, tô sentindo o cheiro de comida do outro lado, uma coisa assim. Não, não se preocupe não, eu tenho todo o tempo disponível no mundo, viu, meu amor? Tô aqui, tranquila. Bem gostosa, tá preparando já que tá prontinho, já meio dia eu tô por aqui, viu, meu amor? Ou melhor, já cheguei. Não, eu fico tomando conta da casa pra poder chegar algum carteiro, alguma coisa pra poder guardar uma carta, um cartão. Oi, meu amor, primeiramente, bom dia. Bom dia, não, já vai dar boa tarde. Não vai dar boa tarde, porque eu estrago a minha tarde, então meu boa tarde é você, já vai ser estragado. Mulher, eu tava com tanta saudade de você, você vem dizer que eu vou estragar a sua tarde? Claro. Liguei ontem pra você, pra poder saber como você estava, porque eu estava com saudade. Mas eu vim ligeiro, saí do meu trabalho fazendo aqui. Você ia me pagar, meu Deus. Mas eu tinha que conversar com você, tinha coisa sobre eu falar com você, meu amor, e você desaparecida, não é assim não. Não é assim não, eu cheguei, tem que aparecer, tem que vir aqui, ó. Ajeitar minhas coisas, fazer minhas coisas, limpar o quarto, que o quarto tava precisando de uma limpeza. Tudo isso, pra que eu tinha você pra poder limpar, meu amor? Não, você achou limpo. Porque eu fiz o meu cartão maior e tá valendo tudo. Pois bem, então corre e aproveita de vocês, hein? O do príncipe, você quer limpar, mas o meu você não quer limpar. Que preconceito é esse? Eu limpei o seu. Ai, meu Deus do céu. Poxa, lavado. Eu vi, ó, meu Deus do céu. Muito obrigado. Pujo, eu quero limpo, lavado e passado. Eu tô já sentadinho no colo do ladrão. No colo da onde? No ladrão. Ai, eu gosto, eu acho uma coisa assim massa, super valorizado. Meu amor, já tá dando um jeito de uma cavarra do dragão. E lá meu quarto pra... Cavarra do dragão não, o quarto do príncipe. Do príncipe, eu sou o príncipe do lago de lama, meu amor, esse príncipe seu. Limpar meu quarto, viu, meu amor? Vou levar a roupa que eu já sujei tudo, dá tudo... Meu amor, não bate o portão assim, não, viu? Não bate o portão assim, não. Fecha o portão direito. Não tem, não, meu amor? Mas você tem que ter educação, tem que aprender. A casa não tem que ela tem, é por isso que eu bato porta de carro e... Não, meu amor, mas eu tô aqui não, porque se amassar, você não vai botar outro no lugar, viu? Mulher, o que é que você tem a ver com a vida dos outros? Você tá tendo aula presencial ou não? Eu tô perguntando se você tá tendo aula presencial. E aí você, a mulher, tem que dar satisfação da vida dela, dos familiares dela pra você, marrom? Ela tem que dar satisfação. Por que ela tem que dar e você que paga as contas? Ah, agora foi que deu. Então, a sua amiga tem que dar satisfação da vida. Olha que bermuda, você vai comprar essa bermuda e me dá de presente. Ah, meu Deus. Pra você ter uma ideia, eu tô tão apagado do tempo. Eu nem sabia que as aulas presenciais já tinham começado, já tinham voltado. Tô vendo o povo aqui vindo da escola agora. Ai, gente, que massa. O mundo tá voltando ao normal, né, Marro? Não, porque você é burro. Gente burro não sabe nada. Não, meu amor, eu não sou burro, não. Não é atualizado no jornal. Não, meu amor, é porque eu não tenho tempo pra ficar sentada na frente da tela dizendo que minha vida é corrida, entendeu? Eu não sou você que não faz nada, não. A minha vida é corrida, mas eu presto atenção no jornal pra não passar batido. Como você passou agora. Eu me passei, me passei mesmo, mas é porque eu sou uma pessoa. Muito compromissada, com minha agenda muito cheia, sem tempo pra nada. Entendeu? Eu não sou você. Não pode ser assim não, que ela é minha deusa, meu amor. Eu sem essa mulher, eu não sei o que seria de mim sem minhas invenções. Ave Maria. Maluca, amor, é que você toma remédio controlado? A sua costureira. Não fale assim dela, não, que ela é a mulher que faz todas, ela joga essas minhas maluquices todas. Deixa ela baixar a maluca nela pra você ver isso. Baixar a maluca nela, você nem segura. Todo mundo tem tempo de sentar pra assistir um jornal. Eu não sou você que fica o dia todo sem fazer nada. Agora é lugar, é lugar, é lugar, é lugar pra Gabriel. Como é que eu quero ir no Gabriel? Pra ele só ir. E trancar o portão. E deixar ela presa, né? Ela merece.